CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Nove horas e quarenta e dois minutos. Estamos de volta com o CBN Campo Grande desta quinta-feira e essa semana estamos entrevistando os candidatos a reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ao FMS. Lembrando que a eleição pra reitor pro novo reitor ou pra reeleição do atual reitor vai acontecer no dia dezessete deste mês dezessete de julho e será uma eleição por plataforma online por conta também da pandemia. Já ouvimos três candidatos e hoje é a vez do candidato Lincoln Oliveira, professor Lincoln Oliveira, né? Que também tá concorrendo pela chapa quatro junto o vice é o professor Menoni. Professor Lincoln, muito obrigado pela participação, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Gino César, bom dia aos ouvintes da CBN. Só uma observação, Gino César, a nossa é a chapa três. Perdão, perdão, a chapa, a chapa tá esquentando aqui pro meu lado aqui. Perdão, correção, chapa três, professor Lincoln Oliveira. Professor, eh, pra que a gente comece a nossa conversa, eh, quando a gente fala de eleição pra Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eh, são cinco chapas disputando, o qual o motivo que o levou a ser candidato a reitor? Eh, Ginez, ah, todos os, eh, membros da comunidade da, da UFMS, né? Os membros do, da equipe, no, da parte dos docentes, eh, tem a possibilidade de contribuir com a Universidade em algum momento, né? Na qualidade de reitor, de, de gestor da, da administração central. Eh, nós, eh, estamos na Universidade já há um bom tempo, militamos no ensino superior há mais de vinte anos, no ensino em geral há mais de trinta e quatro anos, eh, e estamos aqui na, na UFMS, na, atuando na, eu atualmente sou diretor do Instituto de Química, e atuo na graduação, na pós-graduação, né? Então a gente, eh, conhece bastante do, do, do funcionamento, dialoga com as, eh, com todos os, os setores, né? Os estudantes, ah, os técnicos, as técnicas, os professores, os professores, e ouvimos, então, né? As demandas, as, ah, os, o que aflige a comunidade, sabemos das dificuldades, estamos nos laboratórios, eh, conversamos diariamente, né? Com, com todos e isso nos levou a, 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 a nos preocupar com a, com a condução da administração central, nós entendemos que a Universidade tem uma potencialidade incrível e pode, eh, se destacar muito mais. E, então, em debates, em conversas com grupos de pessoas que se preocupam com o futuro da Universidade, o nosso nome surgiu, né? Pra encabeçar, eh, essa, essa chapa importante de destacar, que não é a chapa do professor Lincoln e do professor Menor, né? A chapa de um grupo que tem essa Universidade de todas as áreas, de todas as unidades, né? Professores e técnicos envolvidos. É por isso que nós, então, nos dispusemos a colocar, eh, nos colocar nessa, nessa consulta, né? Pra formação da lista tríplice. Professor Lincoln, eu tava aqui vendo aqui um pouquinho da, do, das propostas, dos projetos da, da, da chapa da qual o senhor e o professor, eh, José Antônio Menoni também fazem parte, destacando que a chapa três, né? Vou ficar corrigindo agora o tempo todo, viu, professor? Eu vi que foi, foram elencados doze princípios, né? E aí, aqui o senhor fala de propostas verticais e transversais. Eh, não dá, infelizmente, pra gente destacar esses doze princípios, mas eu queria que o senhor elencasse aqui o que é, eh, uma, duas ou três prioridades, eh, caso o senhor seja eleito o reitor, que tem que ser feito na UFMS. Perfeito, Júnior. Eh, eu vou, eu vou destacar três, né? Eh, primeiro que a desburocratização, né? É um princípio fundamental que nós precisamos implementar urgentemente, né? O, ultimamente a universidade tem passado por um processo de criação de, de uma série de normas que ingestam o funcionamento da, 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 da universidade e o nosso trabalho dificultando, né? O funcionamento, eh, a questão dos assuntos estudantis, né? Eh, e principalmente a questão da transparência, né? A transparência que gera confiança, eh, a universidade, ela tem uma, como já disse, uma um potencial extremamente grande, mas nem sempre as informações que são disponibilizadas na sociedade estão perfeitamente corretas, né? A gente, por exemplo, tem ouvido nos, ah, nos veiculados nas mídias, a questão, por exemplo, de ranking que tem aparecido, é uma coisa que tem sido, né? Bastante destacado, mas é importante destacar também que esse ranking, ele tem alguns detalhes que precisam ser considerados, tais como, ah, o universo que foi pesquisado, ele não, não representa todas as universidades, né? Tanto do país quanto do mundo, né? Eh, esse ranking é feito em cima de uma pesquisa onde é encaminhado a instituição, as perguntas e só aquelas que respondem fazem parte desse ranqueamento. Então, na realidade, nós somos uma instituição que está crescendo, que pode crescer muito mais, mas a nossa situação não é tão boa quanto o ranking apresenta, né? Eu só vou te dar um exemplo, ah, do, da questão do, 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 do THI, né? Eh, nós estamos na posição mil cento e cinco, de mil e trezentas universidades que foram, que responderam, não todas, né? Na questão do Young Invest, eh, dos de cinquenta anos, nós somos a trezentos e quatro, de trezentos e oito, então nós podemos melhorar muito, né? Então, assim, eh, nós estamos entre as vinte, mas nós somos a décima nona, né? Eh, das, das brasileiras que responderam, não são de todos os brasileiros, então você, eh, precisa deixar bem claro que quando se faz esse ranqueamento e coloca, né? No vigésimo, na, no, entre as vinte, eh, não, não foram todas as universidades brasileiras as principais que participaram, então a gente precisa realmente melhorar muito, nós estamos aqui nos propondo a administrar a universidade justamente pra que essas informações sejam muito claras e não, e não passe uma falsa ideia, de repente que o, que tá tudo muito bem, né? Que nós podemos relaxar, nós não podemos relaxar, nós precisamos melhorar, nós precisamos trabalhar muito, né? Eh, a comunidade, esses resultados, eh, eles não são resultados imediatos, eles vêm de um trabalho longo, né? Eh, os pesquisadores da universidade, aliás, quando fala-se em pesquisadores, é importante lembrar daquele, currículo que derrubou o ministro recentemente, ali estão as informações dos pesquisadores, quem contribui realmente pra ciência nacional, né? Ah, o resultado de um, de um projeto de pesquisa, ele é apresentado à comunidade na forma de artigos científicos, na forma de patentes, né? Então, é ali que você vê quem realmente contribui como pesquisador para a instituição e para a comunidade, para a sociedade como um todo. Eh, vale a pena uma checada, viu? É sempre importante dar uma, uma verificada nesse item. Professor, quando a gente olha pra UFMS hoje, e o senhor que é candidato a a reitor, também é professor, tem um relacionamento próximo com os alunos, eh, o que que o senhor mais ouve, da, vamos falar da, dos acadêmicos, né? Não dos funcionários, mas dos acadêmicos. Quais as principais demandas que um reitor deve observar e o senhor caso eleito vai colocar ali como prioridade? Excelente, Gisele. Primeira, primeira observação, eh, o reitor pra realmente representar a comunidade, ele precisa fazer parte dela. Então, assim, é fundamental estar em sala de aula, é fundamental estar no laboratório, né? Eh, é fundamental eh, estar no ambiente da universidade conversando com a comunidade, né? E, e assim, a gente realmente está presente, a gente eh, ministra em média quatro disciplinas eh, por ano, né? Apesar de estar na direção do instituto e ainda as pessoas pesquisas. Os, a, a comunidade de estudantes tem uma série de indicações, né? A primeira delas é a questão da democratização, né? Eh, os estudantes, eles têm as suas indicações, são demandas eh importantes, né? E elas precisam ser consideradas e ouvidas. Por outro lado, o movimento estudantil é, é algo também que em, que faz parte da formação do profissional, o profissional competente, profissional consciente das suas obrigações que nós vamos devolver pra sociedade em quatro, cinco, seis anos, dependendo da situação do curso, né? E muitas vezes, o, 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 como acontece no presente momento, os alunos ao se manifestarem, são podados, eh, e são reprimidos, né? Então nós temos, eh, quando, quando foi proposto o Futurice, por, por um ministro da educação que no momento, inclusive, está nos Estados Unidos, sabe os cidades que formam, eh, essa discussão foi colocada pra comunidade e a administração não quis se manifestar, não quis se posicionar. E os estudantes, né? Como uma forma de, de protesto, fizeram um, um movimento, né? Um movimento pedindo que a universidade se se colocasse, olha, nós somos salvadores, não somos, né? E esses alunos estão sendo, estão respondendo processos administrativos, isso é, é, é lamentável, isso não deve acontecer, né? Então, a gente entende que a formação do profissional, do acadêmico, né? Que está aqui nas nossas salas de aula, nas nossas carteiras, né? Eh, tem que ser completa, não pode ser, a universidade, ela tem que disponibilizar debates, críticas, eh, estar aberta, né? Aos posicionamentos contrários, né? Eh, o estudante, ele precisa se manifestar de todas as formas, ele precisa permanecer na universidade, ele não pode vir aqui assistir uma aula e voltar pra casa dele, ele tem que permanecer porque é nesse ambiente que ele vai crescer, que ele vai ampliar seus horizontes, é nesse ambiente que ele vai ouvir a, 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 a diversidade, ele vai ver o, a pessoa que é diferente dele e ele vai conseguir conviver com ela, aprender a conviver com ela e respeitá-la, né? Todas as condições de gênero, as condições, eh, de cor, as condições de, enfim, eh, é aqui que ele vai aprender que todos somos, eh, iguais e todos devemos conviver pacificamente. Professor, do ponto de vista orçamentário, estrutural, eh, ou de expansão de atendimento, qual que seria a proposta pro senhor, eh, a proposta do senhor pra, pra comunidade acadêmica? Veja, a, essa é uma questão extremamente importante, nós recentemente tivemos uma, um, bastante redução, né? Os nossos, os nossos orçamentos, cortes, né? Eh, contingenciamentos, então, um recurso liderado só no final do ano e realmente isso impacta, eh, de uma forma muito negativa no nosso funcionamento, né? Esses recursos são investidos em, eh, aquisição de materiais, eh, consumíveis pra aulas práticas, eh, pra manutenção da, pagamento de contas, de, né? Luz, energia, energia, telefone, enfim, água, né? Eh, e realmente impactou muito, né? A, a questão, por exemplo, de financiamento da pós-graduação, redução dos, dos valores que são disponibilizados pros programas, as bolsas, né? Muitos cortes de bolsa. Então, assim, a administração não pode ficar lamentando ou simplesmente comunicando que houve, um, um, uma redução. Nós temos que, eh, nos incomodar com isso e temos que buscar alternativas. Então, quais são as alternativas? As alternativas estão nas, eh, nos contratos, convênios que nós possamos fazer com, com as empresas, prestação de serviços, né? Eh, na, na comunicação com a bancada, eh, federal, de, de representantes do ONF, pra trazer, eh, recursos, através de emendas parlamentares, né? Não só pra, ah, esse apoio, mas também pra obras, pra construções, reformas e assim por diante. Eu entendo que a, a, a fundação de apoio, a pesquisa, tem que colaborar mais com a universidade, a, a função dela é apoiar a universidade, eh, de que forma? Justamente intermediando, né? A, 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 ao contato com as empresas. Nós temos uma agência de inovação que, ela é extremamente burocratizada, nós precisamos melhorar esse desempenho dela, reduzir a burocracia, porque há muitos projetos de muitos pesquisadores, professores aqui da universidade, que não avançam, né? Em função da demora dos processos. Nós instalamos um, um sistema eletrônico de, eh, de informação, de, pra, pra tentar agilizar os processos, né? Que na realidade ele é, ele é muito limitado, ele não conversa com outros sistemas, eh, ele não, por exemplo, você acessa o sistema com o seu login, que é o seu passaporte, seu nome, uma senha e os dados todos que estão lá. E aí você vai, eh, eh, montar um processo, qualquer documento que você vai preencher, você tem que reescrever todos esses dados. Então, o sistema eletrônico, ele precisa ser melhor, eh, organizado e atender a situação, eh, evitar retrabalhos, né? Agilizar. E também, eh, com o uso desse sistema, eh, reduziu-se muito a o diálogo. E aí, tudo se dá, eh, por meio de espaços. Esses espaços, às vezes, são intermináveis. Então, um processo que poderia ser resolvido rapidamente, ele, ele demora semanas, meses, ou seja, o sistema eletrônico viria pra nos ajudar e estar nos atrapalhando, eh, e também por conta da centralização das decisões, né? As unidades não têm mais autonomia pra quase nada. Eu sou diretor de unidade, eh, se eu quiser abrir um sistema com o professor, lançar uma, ou corrigir uma nota que ele lançou num sistema que a gente chama de CISCAD, que é o controle acadêmico, eu tenho que montar um processo e ter autorização do pró-reitor. Veja como nós estamos, né? Então, assim, coisas simples, coisas muito básicas. Os nossos servidores, eles perderam muito da sua autonomia, estão sentindo-se, eh, assim, eh, pessoas que, 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 que não tem mais uma, uma, uma utilidade. Muitos estão dessa, eh, com esse sentimento, né? Então, nós temos que recuperar isso. Temos que recuperar, fazer com que os técnicos administrativos, os nossos professores, professores, se sintam, sintam-se incentivados a continuar fazer o seu bom trabalho, trabalho que fazem com muita competência, com muito cuidado, né? É, com muita responsabilidade. Então, temos que incentivar essas pessoas, né? É valorizar o, o trabalho e, e também temos que valorizar a impessoalidade, né? Os nossos servidores, eles sabem das suas competências, sabem das suas capacidades, eles não precisam de forma alguma, eh, fazer um, um elogio pra quem quer que seja, pra adquirir uma, uma vantagem na sequência. Então, o, o serviço público, ele precisa ser impessoal, não só na legislação, nos termos da, do, no, que está na nossa, no nosso regramento, mas ele tem que ser na prática. Professor Lincoln, eh, só pra gente, talvez seja essa a última pergunta, mas o mundo nunca deu tanta importância pra pesquisa como agora, né? A gente tá aí vendo uma corrida global pra fazer pesquisas, descobrir situações ligadas à área da saúde, da pandemia, e quando a gente fala de pesquisa, né? A universidade é a casa da pesquisa, é onde se, onde tudo se começa, onde tudo se descobre. Quando a gente fala de pesquisa e pra quem tá nos ouvindo, e que não é da área acadêmica, eh, qual o papel de um reitor no, no fomento, no desenvolvimento e na briga pela estrutura pra, pra fortalecer a pesquisa, não só regional, mas a pesquisa que pode contribuir pra um país todo, né? A gente já vê aí vários exemplos que surgem, inclusive aqui de Mato Grosso do Sul, que é exemplo pra outras regiões. Qual que é o papel do reitor no fomento da pesquisa e o que pode ser feito, caso o senhor seja eleito? Perfeito, Júnior, excelente questão. É, a, 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 todo todo investimento em ciência, tecnologia, em pesquisa, ele sempre traz bons resultados, seja, eh, rapidamente o que não é comum, seja com a longo prazo, que é o mais comum, os trabalhos geralmente levam alguns anos pra chegar às melhores conclusões. Então, a, a administração, ela tem que simplesmente, eh, apoiar o pesquisador, apoiar os laboratórios, apoiar as, as unidades, os laboratórios unidades, eh, buscando recursos adicionais, né? Eh, mantendo o parque tecnológico de equipamentos funcionando, a gente tem muitos problemas de equipamentos que, eh, sem manutenção preventiva, acabam, né, parando de funcionar e aí leva um tempo aos nossos processos de, eh, contratação desses serviços são demorados e aí o laboratório fica um período muito, muito grande, né? Isso provoca atrasos, né? Então, o administrador, ele tem que, eh, buscar respostas rápidas pra essas situações, né? Como já disse, através de, eh, diálogo com a bancada federal, trazer recursos e emendas parlamentares pra colocar nesses, nesses laboratórios, eh, é extremamente importante a internacionalização, eh, nós temos aqui na, na, na universidade, nós somos uma das pontas, isso mostra a nossa competência, que aprovou, um, um edital da Capes, um edital print, eh, uma série de seis, são seis projetos, né? De programa de pós-graduação. Isso é um, um apoio à internacionalização, é um recurso bastante grande pra enviar pesquisadores, trazer, eh, pesquisadores de destaque, né? Do, do, de outros países, com os quais nós temos, eh, relações, né? E, 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 e mandar alunos também trazer, alunos de lá, enfim, é, é extremamente importante essa, esse processo, porém, a burocracia é tão alta quanto a importância do projeto. Então, às vezes a gente exige de uma instituição inglesa, ou francês, ou alemã, um documento que é da nossa legislação interna, e eles lá não tem. E aí, a, a, o, o pesquisador muitas vezes nos, nos responde, olha, eu, eu, eu não, não sei o que vocês estão pedindo, eu não tenho essa, essa, esse, essa declaração, vou ter que pedir pro, pro presidente ou pro reitor aqui da instituição, isso vai demorar um pouco, né? Então, eh, é dessa forma que a administração que eu vejo que a gente pode ajudar, ela não deve atrapalhar, em hipótese alguma, ela precisa, eh, sempre estar atenta aos, aos detalhes, vejam, a dificuldade sempre aparece, mas nós temos que superá-las, nós não podemos, de forma alguma, eh, simplesmente lamentar, né? Ok. Então, acho que é dessa maneira. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Lincoln Oliveira, que está junto com o professor José Antônio Menoni, candidato a vice- reitor da chapa três ao FMS, lembrando que as eleições serão no dia dezessete de julho. Professor, muito obrigado pela entrevista, um bom dia. Eu que agradeço, Inês, a oportunidade, um grande abraço e dia dezessete de julho, conto com o voto de toda a comunidade do FMS. Muito obrigado. Bom dia. Dez horas, um minuto. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.